Legal, legal mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu quero mostrar agora o destaque do dia 7 de setembro aqui na nossa cidade, Feira de Santana. É na Avenida Presidente Dutra. Todos os anos é um espetáculo muito bonito mesmo. Esse ano veio a Igreja Renascer, a Igreja Adventista, os colégios militares e também os colégios municipais que realmente veio apresentar a sua arte aqui, destacando mesmo para todo o Brasil. Muito bonito mesmo. Veja o destaque e dê a sua opinião também lá no nosso canal. Se inscreva dizendo o que você achou do desfile do dia 7 de setembro aqui na nossa cidade, Feira de Santana. Veja aí. E aí E aí Não tenho um. Não tenho um. Vou postrículo lá. E aí E aí E aí Música 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 Legal mesmo, muito legal, muito bom mesmo. A gente fica por aqui e a gente volta a qualquer momento com mais destaque sobre o desfile do dia 7 de setembro. Até lá. Música Música